Esse assunto também foi bombástico essa semana, eu fiquei bastante tocado com o vídeo da audiência que o The Intercept Brasil publicou, a matéria é polêmica, tem um clickbait, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, embora eu seja daqueles que acredito que sim, está ali, pelo menos nas alegações finais, o tal do estupro culposo, não assim, literalmente, mas ele foi inocentado, o jovem playboy lá, burguês, foi inocentado, e se vocês não sabem do que eu estou falando, eu estou falando do caso Mariana Ferrer, ela foi a princípio estuprada por André Camargo Aranha, eu estou dizendo a princípio apenas por uma questão de defesa, porque essa gente é muito poderosa, já conseguiram tirar coisas do ar, inclusive da própria Mariana Ferrer e por aí vai, que é filho do advogado de grandes figurões, jogadores de futebol, gente envolvida com a Rede Globo, o Luiz Camargo Aranha Neto, então André Camargo Aranha seria então o estuprador da Mari Ferrer, que, pelo que eu entendi, ela fazia, vamos dizer assim, era uma instagramer, pelo que eu entendi é isso, uma instagramer, uma pessoa que é muito comum hoje em dia fazer esse tipo de marketing, inclusive na tal festa, onde aconteceu o fato, ela estava lá fazendo, vamos dizer assim, um trabalho, um trabalho de promoção do evento, um evento em Jurerê Internacional, em Florianópolis, onde ela está alegando ter sido estuprada. Então esse é o caso, o estuprador André Camargo Aranha, filho desse figurão advogado, Luiz Camargo Aranha Neto, tá? Advogado, jogador de futebol, Grupo Globo e por aí vai. E o The Intercept Brasil conseguiu então um vídeo, eu não quis colocar, que eu poderia ter colocado aqui, tá gente, mas eu preferi não colocar porque o vídeo, na verdade, ele dá gatilho, é horrível, tá? Porque é um processo inquisitório, onde o advogado do rapaz faz um link absurdo, diz, olha, olha só, ela coloca fotos sensuais na internet, fotos, segundo ele, ginecológicas na internet, então ela não foi estuprada. Basicamente é esse link que ele faz. Isso é pavoroso, é nojento, a menina, evidentemente, ela se desestabiliza naquele momento ali, nem o advogado dela, nem o juiz, que eu também quero dizer o nome dele, Hudson Marcos, né, da terceira vara criminal de Floripa, tá? Também não intervém, intervém muito pouco, deixa o advogado fazer uma porção de relações sem nenhum tipo de conexão. O caso é todo controverso, tá? Mudou personagens que estavam na investigação, na parte do judiciário, assumiram provas, houve mudança na versão da defesa, e não cola, gente, porque não interessa, tá? Não interessa, tem as imagens, tá? E esse é o ponto, independente da análise jurídica técnica, tem as imagens, e é isso que eu quero tentar aqui ser claro antes de falar do tal estupro culposo, onde é que ele aparece lá nas elegações finais. Tem uma mentalidade que tá encrustada, tá? Neste machismo estrutural que existe na sociedade, que primeiro, não interessa o tipo de foto que a menina fazia, não interessa se a menina bebeu ou deixou de beber, não interessa se a menina ficou com o cara, não interessa se ela foi lá pra aquele canto com o cara, se ela fez tudo, mas chegou na hora, ela mudou de ideia, ou sei lá, ela dormiu, ela pagou qualquer coisa, é estupro, pronto. Saca? E só que esses meninos, esses playboys, ainda mais nessa classe social, eles não, nunca, nunca, tiveram aquela coisa, olha, isso você não pode. Não, você sempre pode. Toda a questão, o machismo estrutural em todas as classes sociais, mas é mais agravado ainda nesses playboys que nunca receberam um não da vida. Ah, mas a menina, de repente, se aproveitou, não interessa, mesmo que tenha se aproveitado, não sei. Vocês estão entendendo que não interessa? Porque aí se inventou uma nova situação ali, que mesmo com, tem sêmen, tem imagem, tem um monte de coisa. E mesmo assim, se alegou falta de provas. Na verdade, o rapaz foi inocentado por falta de provas. A jogada que o juiz entendeu, pelo que eu pude ler ali, o que o juiz entendeu foi o seguinte, olha, o acusado não tinha como saber se a menina tinha mudado de ideia ou não, se não queria ou não. Olha, se ele não tinha como saber, ele não podia continuar. Então, o que aconteceu ali? Como é uma pessoa muito poderosa, muito dinheiro envolvido, se criou, né? Ele termina lá nas alegações dizendo que então não houve dolo, não pode ser identificado dolo. Então, por isso aí o The Intercept Brasil fala da questão do, se não é doloso, é culposo. Então, do estupro culposo. Então, isso escancar outra coisa, tá? Que eu repito hoje. A nossa justiça é burguesa. A nossa sociedade é estruturalmente machista. E a nossa justiça é burguesa. Quer dizer, tá havendo uma culpabilização mais uma vez da vítima, que é o tradicional. É o tradicional. Gente, se a menina tirasse fotos peladas, pelada, pelada para o Instagram, não mudaria o fato. Não interessa que foto que ela tira. Isso nem deveria estar sendo discutido. Isso nem deveria estar sendo discutido. E, no entanto, o que teve de passapanismo... Ah, mas tem que ver isso tecnicamente. Tecnicamente o cacete, porra! O caso é tão bizarro que a Gabriela Prioli ficou à direita do Gilmar Mendes nesse caso. Um caso flagrantemente de abuso da justiça. Sabe, uma coisa medieval. Aquilo que foi retratado ali naquele vídeo que o The Intercept colocou no ar é medieval que foi feito com aquela menina. Não interessa, ela pode ser uma aproveitadora. Não interessa se ela queria ganhar dinheiro, queria ganhar fama com isso. Não interessa nesse caso. Isso é irrelevante nesse caso. Ah, mas ela disse que era virgem e talvez não fosse virgem. Irrelevante nesse caso. Desculpa se eu me exaltei. 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 Tchau, tchau.